Olá meus amigos, por aqui o Rodrigo mais uma vez com vocês, hoje quinta-feira embarcando aqui animais para entregar os nossos clientes e ao fazer o embarque dos animais a gente voltou aqui para dar uma olhada em alguns animais que estão nos dias de parir e o que a gente encontrou aqui, essa maravilha de cabra boé parida com a filhotinha, a gente já deu uma olhadinha no sexo, é fêmea, acabou de parir que pariu agora, mas eu vou dizer que ela pariu agora a umas 6 horas da manhã, está mais ou menos aproximadamente umas 3 horas que essa cabra pariu eu ainda estou dando uma geralzinha no filhotinho, deixa eu ver se ela deixa eu encostar um pouquinho para vocês olharem a coisa linda de cabrita olha para isso aqui pessoal, olha para isso aqui ó, olha, olha para isso aqui ó, olha que fofura e você que está chegando por aqui rapaz, você que está chegando por aqui já sabe como é que é, já deixa seu like não deixa para o final do vídeo não, apesar que o vídeo é curto, pessoal eu preciso de duas coisas para me estar gravando para vocês eu não preciso que vocês me dêem dinheiro, eu só quero que você deixe um like e baixe aí teu nome, comentário tem um dedinho de joia, para aqueles que não sabem, tem um dedinho de joia aí, o like para você deixar um like para mim você tem que tocar o dedo em cima do dedinho de joia, só uma vez, toca o dedo em cima, aí ele fica pretinho, ele muda de cor aí você deixou um like para mim, ou seja, você falou para mim que você gostou da matéria para acabar de completar, eu preciso que você faça um comentário, eu peço alguém para escrever aí, tem um nome embaixo comentário, toca o dedo em cima, aí aparece a opção para você escrever, aí você escreva Rodrigo, eu gostei, Rodrigo, eu estou aqui no sítio, sítio Lagoinha, sítio Pau Ferro, sítio Canoa, enfim fala teu sítio, Rodrigo, eu estou aqui do estado tal, estado da Paraíba, Pernambuco porque todos os estados do Brasil estão conectados aqui no nosso canal JR Sertão Cultura outras pessoas acompanham a gente distante, outros países, Rodrigo, eu estou aqui do Japão Rodrigo, eu estou aqui da Espanha, eu estou aqui em Portugal, fale qual país que você está acompanhando de onde você está acompanhando a gente aí, de qual país você está acompanhando a gente, beleza? Olha pessoal, é muito importante, o nosso canal JR Sertão Cultura é muito importante que nós levamos para vocês a cultura do nosso sertão e o nosso trabalho eu mesmo vivo aqui de compra e venda de animal, você tem animal para vender, entre em contato com a gente, se você quiser comprar, entre em contato com a gente também trabalhamos fazendo assim, utilizando o freto solidário, nós não temos caminhão ainda para fazer a pronta entrega, mas o que acontece? Nós conhecemos muitos caminhoneiros, nós temos a feira que hoje é quinta-feira, a feira da minha cidade, é uma das maiores do estado de Pernambuco, feira de caprinos e ovinos e aí a gente usa os caminhões, ou seja, a gente fala com os donos do caminhão, isso mesmo, e utiliza esses fretos que já vem comprar animal na nossa cidade, nós pagamos só a passagem do animal, um, dois, três, dez e ele leva e entrega tudo direitinho, tá bom? E se você quiser entrar em contato comigo, o contato é o DDD 87, que é aqui do Pernambuco, sertão do Pernambuco, e o contato é esse, 996456741, 996456741, beleza? E embaixo aí na descrição, ela vai mamar agora, presta atenção, presta atenção, a bichinha mamando, presta atenção, vamos olhar ela mamando, olha lá, olha, olha como é que coisa linda, olha, presta atenção, não sai daí não, que ela vai mamar, ela vai mamar, olha, presta atenção, presta atenção, presta atenção, olha, e outra coisa que eu quero mostrar para vocês, vocês prestem atenção que eu vou mostrar, essa cabra, ela é bitruque, ela tem quatro peitos, entendeu? Ela tem quatro peitos, em cada peito tem mais outro peito, outro bico de peito, aliás, desculpa pessoal, só tem um peito, agora o bico é que é quatro, é injeção eletrônica ela, entendeu? E aí é total flex, ela queima gasolina e álcool ao mesmo tempo, e olha aí a bichinha, olha, olha, a bichinha já fazendo as necessidades, já nasceu cagando, olha, olha, desceu, desceu, presta atenção, olha, a pequenininha, olha, olha, olha aí, a primeira, a primeira, o primeiro esteiro que ela está soltando depois que vier ao mundo, você está assistindo aqui ao vivo, olha, turma boa, pessoal, deixa eu já comprar você, compartilha nossos vídeos, rapaz, compartilha nos grupos aí, nos Facebook, Instagram, nos grupos de WhatsApp, compartilha tudo, olha, deixa eu já comprar você, nós estamos aqui, é, fazendo para vocês aquilo que muitas pessoas gostariam de fazer e não ter oportunidade, nós estamos levando a raça de berganês para os quatro cantos do Brasil, eu quero agradecer primeiramente a Deus e depois aos pioneiros que criaram essa raça do berganês e agradecer também aos criadores de berganês do Brasil, meu muito obrigado por vocês trabalhar nessa genética tão boa e depois pessoal, voltando aqui para o assunto do momento, que é essa cabra parida, eu quero dizer para vocês que a cabra boé, o caprino da raça boé é um animal de uma mantença legal, um animal que tem assim, digamos assim, ele sustenta o seu peso nos períodos secas, tudo, quando um boé tiver magro, pode olhar que ele está com falta de saúde, viu, que é um animal muito bom, portanto, se você quiser adquirir, entre em contato com a gente, como eu já falei, e outra coisa, lembrando que nós não cria animal a granelo para vender não, a granelo, presta atenção, você tem que encomendar, você tem que acompanhar também na central de vendas, olha aí, ela carinhando, está vendo, carinhando o filhotinho, que coisa maravilhosa, né? Então, meus amigos, alô, minha criançada do Brasil que acompanha o nosso trabalho, há muitas crianças que gostam de animal, por isso, pessoal, nós trabalhamos aqui sempre para manter o nosso canal limpo, sem palavrões, sem palavra de bascalão, para não atrapalhar um movimento, porque muitas pessoas boas, ou seja, todas as pessoas boas do Brasil e muitos fora do Brasil que estão aqui, digamos assim, ligado no nosso canal JR Sertão Cultura, olha, se você quiser ganhar berganês por meio de rifa, de sorteio, toda semana, todo dia, toda hora nós temos sorteio de berganês. Para você participar, você precisa ir aí nos comentários e ver acima que tem, vou deixar dois links, um link você vai direto para o grupo Ouvino Caprino, que é uma central de compra e venda de animais. E o outro é a CDS, que é a central da sorte, onde você vai estar participando de nossas rifas, tá bom? Quero agradecer a todo mundo pelo carinho, pela audiência, agradecendo a meu Deus e a todos vocês e dizer para vocês que se gostou, compartilha. Se gostou, deixa o like. Se gostou, você que não é inscrito ainda, se inscreva, tem o nome, se aparecer o nome de lá daí, inscreva-se, é porque você não é inscrito, olha de lá daí, tem o nome, inscreva-se, toca o dedo de cima, que aí você fica inscrito no canal, tá bom? E tem um sininho aí, toca o dedo em cima do sininho, ativa o sininho, para cada uma vez que a gente lançar uma matéria aqui, você está por dentro do nosso movimento aqui no Alto Sertão de Pernambuco. Já, olha, olha como ela está mamando lá, deixa eu puxar aqui para vocês. Olha, vamos olhar. Olha, como eu prometi para vocês, rapaz, tinha esquecido, deixa eu mostrar o peito da cabra, olha aí, presta atenção que eu vou mostrar o peito, presta atenção que eu vou mostrar o peito da cabra, olha lá, ó, o bico do peito, ó, deixa eu ver se dá para ver, olha lá, o dois lá onde ela está, e do lado de cá tem dois também, porque está meio escuro, mas é dois, deixa eu mostrar para vocês direitinho aqui, isso, agora, 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 olha lá, ó, olha, olha lá, olha aí, olha aí, ó, ela abaixou um pouquinho, deixa ela levantar um pouco. Quatro bico, quatro bico, quatro bico, ó, repara aí, ó, quatro bico, cabra boa de leite, rapaz, olha. Pois é, minha turma, vou encostar, deixar a bichinha à vontade aqui, viu, vou deixar aqui, e é isso mesmo, eu vou esperar vocês, sabe aonde? Aqui mesmo, na próxima matéria, no nosso canal JR Sertão Cultura, valeu, turma, boa!